Música Nós somos o time dos sonhos Que a magia tornou real Não há outra igual eu suponho Nossa paixão por dia sobrenatural Amigos, unidos Sob um só brazão Se acaso ferido Vamos juntos reerguer você no chão O nome que apavora os inimigos Dragas, 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 rei Guerreiro, cimento do perigo Dragas, 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 rei Faísca em campo, detona a explosão Que incendeia o peito com emoção Mente, alma, sangue e coração Somos dragas, somos o dragão Amigos, unidos Amigos, unidos Sob um só brazão Se acaso ferido Vamos juntos reerguer você no chão O nome que apavora os inimigos Dragas, 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 rei Guerreiro, cimento do perigo Dragas, 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 rei Dragas, 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 rei